Na companhia de Paulo Mateus, Paulo, muito obrigado pelo teu depoimento com o Divan Futural. E hoje está estreando a peça do Marcelo Médici, teatro, para quem não gosta de teatro. E os aumentos, claro, vão chegando. Fala um pouquinho dessa figura tão humana e tão carismática do Marcelo. Eu estou super ansioso para ver mais um trabalho dele, eu adoro, acompanho ele desde o Terça Insana. Eu acho ele fantástico na construção de personagens, no tempo de humor que ele tem, no tempo das piadas. Eu gosto muito dele interpretando. Enfim, eu sou um fã do trabalho dele, a gente já se conheceu algumas vezes, se fala algumas vezes. Nunca tive a oportunidade de trabalhar junto, mas acompanho e vou. As peças que eu posso assistir dele eu vou. E eu estou ansioso para ver, com certeza vai ser mais um trabalho incrível. E porque ele é maravilhoso, ele merece sucesso demais. E essa peça, com certeza, vai ser sucesso muito. Eu me lembro de um último trabalho para assistir dele em teatro, se o meu apartamento falasse, né? Sim, com a Clarinha. Com toda aquela pegada do Neil Simon. Sim, 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 com a Maria Clara, aquele musical grande, né? Eu estava com o Caruso agora, o Fernando Caruso fez o musical. Ele estava também em frente ao Caruso. Ah, é, saímos do Zorra agora. E eu falei que vim aqui no México e falei, vou mandar um abraço para ele e tal. Aquela peça era maravilhosa, ele era ótimo. A Clarinha também, Maria Clara Grilson estava muito bem na peça. Era um espetáculo bem grandioso, né? Malu Rodrigues, né? Malu Rodrigues. Então, pô, ele estava muito divertido, muito carismático, né? Ele tem uma identificação, assim, com o público. O público olha para ele e já gosta dele. Isso é maravilhoso para o ator e principalmente para o comediante, humorista, ou ator em comédia. E eu queria que tu falasse também um pouco da tua trajetória admirável também na televisão. E no teatro também, você está com um espetáculo aqui as quintas-feiras. Estou em cartaz no Teatro dos Quatro, todas as quintas-feiras, às 21 horas, vai até dia 28 de novembro. É uma comédia também bem engraçada, escrita pela Mariana Rebello, que escreve alguns programas no Multishow. Trabalhou muitos anos com o Rodrigo Santana também, escrevendo. E ela também é atriz do Parafernália. E ela tinha essa peça que a gente está fazendo junto. É muito divertido, uma peça de identificação. E o público se identifica muito, o casal principalmente, assim, porque se vê. Isso é uma coisa muito divertida de ver, porque a gente está em cena e, às vezes, a gente vê o casal, ou o homem, ou a mulher, ou, enfim. O casal que for cutucando, falando, tá vendo, igualzinho a você, é você ali, ah, e enfim, provoca a identicação imediata. É muito legal a peça, é bem divertida, sim. Eu não costumo falar isso das peças que eu faço, mas essa realmente é bem divertida. E se vocês tiverem a oportunidade de assistir, venha assistir você também. Venha assistir aí. Tá bom. Olha, muito sucesso na tua trajetória. Valeu, obrigado. Valeu.